Imagine viver em Goianésia, uma cidade que respira conhecimento e inovação. Lar de uma das mais renomadas faculdades de medicina e odontologia do país. Para os futuros médicos, dentistas e suas famílias, a Aroeira Construtora apresenta oportunidades únicas de investimento. Nossos imóveis são mais do que lares, são espaços projetados para garantir conforto, segurança e qualidade de vida. Investir em um empreendimento Aroeira é investir no futuro, garantindo tranquilidade e valorização em uma cidade em pleno crescimento. Seja parte desse crescimento e faça o melhor investimento da sua vida com a Aroeira Construtora. Aroeira Construtora. Sonhe, deseje e realize.